Olá, você está no Xangrande News. Oferecimento, Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. Nesta terça-feira, dia 18 de maio, o Conselho Tutelar de Xangrande promoveu um mutirão de conscientização sobre a importância de se combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, Com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Batalhão de Polícia Rodoviária, uma mobilização tomou conta da rodovia PS71, que dá acesso à cidade. Todo ano a gente faz a campanha, que consegue mobilizar escolas, municipais, uma rede bem maior. Esse ano, infelizmente, a gente não pode aglomerar, não pode juntar muita gente, mas a gente não deixou de fazer. Estamos com abordagem aqui na PS71 e dentro da cidade também, na Avenida São José, principal, em frente à Prefeitura. Toda a equipe da rede sócio-assistencial da gente, CRAS, CREAS, Programa Primeira Infância, Conselho Tutelar e CONDECA. Estamos todos mobilizados, adesivando os casos e distribuindo panfletos, falando da importância desse dia. A ação foi uma saída encontrada pelo Conselho Tutelar para levar ao público a mensagem de se combater os abusos e explorações sexuais de crianças e adolescentes. Nós pedimos que os pais prestem muita atenção nos seus filhos, nos comportamentos, como ele está, triste, não quer ir para a escola. Sempre preste atenção no comportamento dos seus filhos, porque o abuso existe, gente, é real. E muitas vezes acontece dentro da sua própria casa, nos familiares e amigos. E muitas vezes acontece dentro da sua própria casa, nos familiares e amigos.